Oi, 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 oi Nós cria eles copia, e aí quem fã que insano, taca mais uma nas pistas Trombeia lá no baile, tava louca de lança, eu lembro das antigas que tu pagava de santa Quando tocava paqui, nem entrava na dança, hoje é mais corbeçada, quando desfila na banca Tudo mudou, hein, bebê? Teu bumbum empinou, teu peitinho cresceu, tá mais valorizado esse corpinho que Deus te deu Teu bumbum empinou, teu peitinho cresceu, tá mais valorizado esse corpinho que Deus te deu Com boneca não brinca mais, só que é brincadeiras vorais Faz coisas que assusta o pai, joga nesse bumbum pra trás Pra trás, pra trás, com boneca não brinca mais Só que é brincadeiras vorais Faz coisas que assusta o pai, joga nesse bumbum pra trás Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Então só, vai, esse é o DJ GM, GM DJ Bagulho dois, vamo bó Então solta esse pontinho, solta o ponto outra vez Trombeira lá no baile, tava louca de lança Eu lembro das antigas que tu pagava de santa Quando tocava paque, nem entrava na dança Hoje é mais corbeçada Quando desfilar na banca, tudo mudou, hein, bebê? Teu bumbum empinou, teu peitinho cresceu Tá mais valorizado esse corpinho que Deus te deu Teu bumbum empinou, teu peitinho cresceu Tá mais valorizado esse corpinho que Deus te deu Com boneca não brinca mais Só que é brincadeiras vorais Faz coisas que assusta o pai Joga nesse bumbum pra trás Pra trás, pra trás Com boneca não brinca mais Só que é brincadeiras vorais Faz coisas que assusta o pai Joga nesse bumbum pra trás Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Esse é o DJ GM, GM DJ Baguloso, bumbum Então solta esse pontinho, solta o ponto outra vez E aí, Jim Punk Insano Jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma Oi? 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 Oi?